salve rapaziada do YouTube beleza quem tá falando aqui é o conan com mais um vídeo para vocês e nesse vídeo rapaziada vai ser um vídeo aqui sobre nossa série vocês vão não tá vendo aí né já tô Só com uma roupinha aqui de coletor que eu acabei fazendo, né? Então, vou mostrar pra vocês todo o processo, assim, que eu acabei fazendo aí. Estou fazendo, né? Pra conseguir chegar nesse ponto. E, manos, eu queria dizer pra vocês aí, né? Queria dar um recado pra vocês no meio do vídeo. Sobre o Seja Membro, né? Pra vocês. É importante isso aqui, porque acabou gerando uma situação muito chata. Lá na plataforma roxa, né? Que o menino aí, acho que confundiu o membro dele. Ele acabou adquirindo e meio que deu um problema na plataforma roxa na live do Sanket, né? Mas tudo bem. A gente vai, querendo ou não, só relevar mesmo. Porque isso acontece, infelizmente, né? Como vocês sabem, eu tenho aqui várias opções de membro, né? Que você pode acabar adquirindo pra ajudar o canal, né? Tem aqui o Membro Delício, o Platino Esmeralda Diamante Rubi. Aí tá esses nomes por enquanto aí, que eu coloquei esses nomes. Mas depois eu vou tá trocando aí esses nomes aí, né? Então eu queria dizer pra vocês que cada membro, né? Tem um benefício, né? Como vocês podem ver, cada membro vai ter um benefício aqui, né? No canal. Tá bom? E é o seguinte, né? Temos aqui o Membro Rubi, né? Que é o Membro que... É o mais caro aqui, né? O de 25. E esse membro tem a opção de coach, né? Você que assinou esse membro, né? Presta atenção. Esse é o único membro que tem o benefício de ter coach, ter orientação, essas coisas. Caso você tenha assinado esse membro, né? Você pode tá entrando em contato comigo no Discord, né? Pra você conseguir entrar em contato comigo no Discord, basta você vir aqui em ler mais. Entrar aqui no Discord, né? Discord do Discord Cona. Vou até destacar esse link aqui, né? Maior aqui em cima. E você vai vir aqui no Discord. Vai vir aqui na primeira opção, que é o meu perfil. Onde você pode me chamar no privado, né? Pra gente fazer uma tutoria. Ok? Então, eu vou dar esse recado pra vocês rapidinho, né? Sobre isso. Porque eu vi que tem gente que tá com dificuldade de entender isso aqui, tá? E também sobre os comentários aqui. Mano, eu estou com muito comentário nos meus vídeos aqui. Tô tentando responder vocês o máximo possível, tá? Então, caso eu não tenha te respondido, tenha um pouco de paciência também. Vou prestar a desculpa pra vocês. Mas, por favor, mano. Se você assinar um membro aí, né? Que seja o Rubi, você pode vir sim aqui, né? No meu privado aqui, encher o saco. Lembrando que, no caso, né? O membro Rubi, ele ganha o coach durante o mês inteiro. Faço uma projeção pra você e algumas metas, tá? Durante o mês do membro, tá? E muito obrigado a vocês que se tornaram membros recentemente. E também que estão apoiando o canal há muito tempo. Virando dois, três, quatro, cinco meses aí. Muito obrigado a todos. Isso ajuda demais, tá? Então, bora continuar aqui agora. Recado dado aqui pra vocês. Mas, antes de eu dar esse último... Deixa eu dar o último recado pra vocês que é importante também. Mano, se você ainda não entrou na Osdotrac, né? Que é uma guild aqui. Ele tá com parceria, Osdotrac. Você pode acabar entrando aqui, fazendo aqui seu recrute, tá? Fazendo seu recrute aqui na sala de recrute. Acho que eu não consigo ver mais porque eles tiraram. Mas você pode vir aqui, fazer seu recrute aqui com o pessoal. É um pessoal que eu conheço há um tempo já. A staff aqui é bem organizadinha. Mano, tudo aqui é organizado. Tem sorteios, tem aliança também, como vocês podem ver, aliança. É uma guild de Avalon, tá? Norma de guild de Avalon. E lembrando também que o link tá na descrição. Não precisa ter fama mínima. A única coisa que você precisa fazer é ser uma pessoa ativa no Discord. Uma pessoa participativa e que vai colaborar com o crescimento da guild, tá? Então, dito isso, bora começar nosso conteúdo. Peço desculpas por eu ter estendido tanto no começo do vídeo. Mas eu precisei. Porque depois de hoje, né, da live, da live do Sankt, eu não poderia deixar passar. Também é aquilo, mano. Eu percebi também que algumas pessoas têm hate gratuito. Contra mim, às vezes nem me conhece e tal, mas tem um hate gratuito. Eu não sei porquê. Às vezes é porque eu trago conteúdo pra iniciantes, né? Eu não sei, acho que isso incomoda algumas pessoas. Não tem problema também, mano. Cada um faz o seu, cada um joga da maneira que quiser. É aquilo, mano. Se você não gosta de conteúdo de iniciante, é só criar um canal que não é focado nisso. E ensinar outras coisas pras pessoas, tá? Mas aqui, no caso, realmente eu trago conteúdo para iniciantes, né? Pra novato. A maioria dos conteúdos é pra novato. Então é isso. Bem, rapaziada, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar aqui pra vocês é o seguinte. Conseguimos aqui, né, um M de fama no vídeo passado. E agora eu consigo me alistar na facção de Tethfor. Então o nosso primeiro objetivo é ser qual na facção de Tethfor? Conseguir pegar a Salamandra T5, que é essa aqui. Precisamos ser defensora amazona, né? A patente defensora amazona. Nesse horário tem horário de bandido agora? Nesse momento? Nós estamos falando horário de bandido. Então a gente tem que conseguir essa patente defensora amazona. Também temos que conseguir corações pra trocar por os negócios, etc. Também podemos pegar aqui ornamentos. Ornamentos é fácil de pegar. É só ativar a facção que você pega o T4. T4 já é o suficiente, porque as capas são 4x3 de todos os conteúdos. Então como que a gente vai conseguir? A gente tá mercenária, né? Mercenária. Ah, vamos lá. A pergunta é, vocês querem que eu pegue a facção amazona, no caso a facção de Tethfor e consiga a bandeira T8? Ou vocês querem que eu pegue só a montaria memo e rapo fora? Porque seria interessante a gente ruxar, na minha visão, hoje eu preciso ruxar Tethford. Então vou ruxar Tethford até o máximo, depois vou pra Forte Stelling ruxar até o máximo, pra gente ter todas as bandeiras. Nem na minha conta principal eu tenho isso, mas o que vocês acham, rapaziada? Lembrando que eu estou no EU. Caso vocês queiram jogar no EU comigo aqui, é só dar um salve aí com nós. Ah, vamos lá. Então, dito isso, como que a gente pode ver isso aqui? A gente vai vir aqui, né? Aqui em cima. Guerra de facções. E bora vir aqui na terceira opção, né? Se não, a gente vai vir aqui, ó. Precisamos chegar em, acho que é errando, Defensor Amazônia, acho que é isso aqui, né? 120 mil pontos. Então a gente precisa fazer 120 mil pontos. E eu vou fazer isso no horário de bandido, que o horário que dá mais negócio. Mas durante esse tempo eu vou estar coletando e fazendo PV no mapa, né? Só que vai Defensor Amazônia, 120 mil pontos. Bem, como vocês podem ver, estou com o setzinho de coletor já aqui. T4, né? Acabei craftando ele aqui, ó. Olha lá. Produzido por Conan, tá? Então, já posso produzir item T4, né? Ferramenta T4 aqui, ó. Igual essa ferramenta aqui. Eu consigo produzir ela, tá vendo? Conseguimos produzir T4, tá? Ainda preciso produzir os outros aqui. Vamos estar focando, tá, rapaziada? Em fazer madeira e pelego, minério. Tá? A pedra não. Vamos entrar aqui então no banco, né? No banco aqui. E vamos ver se a gente já consegue pelo menos refinar alguma coisa agora. Porque eu coletei algumas coisas, né? Eu já tinha refinado algumas coisinhas, mas eu coletei algumas coisas ainda. E a gente consegue refinar o T3 de minério. Conseguimos refinar o T4 de minério. Mas o T4 de minério não faz muita coisa, não. Agora a linha eu tenho 99 aqui. Tá uma bagunça esse banco, né? Eu não consigo comprar outra aba. É muito caro. É 121k. Mas, ó. Vamos lá. Tentar separar isso aqui de uma forma bonitinha pra vocês. Linho T2. Linho T3. Pelego T3. Pelego T4. Linho T4 tá aqui embaixo. Isso é pra dar uma maneira mais... Mas, assim, mais tranquila possível, né? Então, ó. Vamos fazer assim, então. Pelego, pelego. Linho. Linho. Não tenho linho T2 aqui embaixo. Vocês estão vendo ali. Não tenho linho T2. Tá? Então, ó. Vou botar aqui, então, minério. Pedra não importa agora. Tudo bem. A tábua vai vir aqui embaixo. A tábua T2 aqui embaixo aqui, ó. A tábua T3 aqui. Eu não tenho madeira. A madeira T4 eu tenho aqui. A madeira T4 eu tenho. Vai ficar aqui em cima, assim, né? A gente consegue refinar um pouco de madeira T3. Coisa aqui, né? A gente tem madeira T3, mano? Tem. 114 madeira T3, rapaziada. Aqui, ó. Então, vamos pegar aqui agora. A madeira T3. A gente já consegue refinar aqui a madeira T3. É que minério... Minério aqui, né? Pá. Minério aqui. Beleza. Linho... Olha aqui, ó. Linho aqui, ó. Linho 999, ó. A gente consegue aqui, ó. Refinar um pouco de linho. A gente tem linho T2? Não temos linho T2. Então, a gente vai ter que coletar o T2, né? Do linho, né? Pra isso acontecer. Eu não tenho... Eu não tenho bagulho aqui agora. Então, vou botar o minério aqui em cima. Eu tenho que coletar linho T2, né? Nosso objetivo aqui. Também madeira, né? Vamos botar refinando essa madeira. Eu não tenho também o bagulho de refinar aqui, né? Nossa, eu não tenho bagulho de tecido T2, rapaziada. Pra refinar esse linho todo, né? Vou ter que coletar o linho T2. E eu consigo refinar o minério, né? O minério T2 aqui eu consigo refinar. Na verdade, já refinei, na verdade. Já tá refinado. O pelego eu também não tenho pelego. Ó, vou ter que coletar pelego T2. Vou ter que coletar mais coisa, mano. Com a madeira e o minério, eu consigo fazer a ferramenta. Ah, então a gente vai fazer a ferramenta então, ó. É madeira e minério, pô. Madeira T3 aqui. E é isso. E o minério... Eu consigo fazer uma ferramenta T4, rapaziada. Pera aí, eu consigo fazer uma ferramenta T4. Então, vamos lá tentar fazer isso aqui. Ó, pegamos aqui a madeira. Vamos lá então. A gente vai fazer uma ferramenta T4, rapaziada. Nossa primeira ferramenta T4 vai ser a foice. Ah, Kuna, você não ia fazer a baloniana? Mano, eu não consegui nenhuma energia baloniana, mano. Então, por enquanto, não vamos fazer a baloniana, tá? Não vamos fazer por enquanto. Então, aqui, ó. Vou fazer essa foice aqui, ó. Vamos refinar a madeira. Será que tem madeireira aqui? Tem aqui, ó. 900 mil e... 250. Mano, eu não aconselho vocês fazerem isso, né? Ficar refinando em cidade errada. Mas, como eu estou, né? Aqui refinando pouca coisa. É só pra gente poder fazer a nossa foice mesmo. Não é em grande quantidade. Porque se fosse em grande quantidade, eu não estaria refinando na cidade errada. Mas, como é pouca quantidade, eu vou estar refinando no lugar errado mesmo, né? Então, bora refinar essa madeira. Pra gente conseguir fazer a nossa primeira ferramenta T4, né? No caso aqui, vai ser a foice, né? Então, a gente vai refinar. Beleza. Refinando aqui o T3 aqui agora. Suave. Então, vamos refinar agora o T4, tá? T4 agora. Beleza. Agora, a gente vai fazer a ferramenta T4, rapaziada. Então, bora fazer aqui a nossa foice, né? Deixa eu ver uma ferramenta aqui, ó. 755, 750 mil. Então, bora lá, então, fazer a nossa ferramenta, né? Lembrando que eu estou desse seifeiro aqui, né? Então, eu já consegui o set de seifeiro. Eu consegui craftar, ó. Como vocês podem ver. Eu coletei os linhos T4 e acabei craftando isso aqui, tá? Bora, então, aqui. Pra cima aqui. E bora fazer a ferramentinha, né? T4. Então, aqui está. Consigo fazer até três ferramentas. Fazer só uma. Ó. Beleza. Acabatei a T4. Agora, nós vamos fazer a salveira de madeira, mano. A machado. Tô pensando aqui, velho. Vou fazer o machado. Deixa eu ver. É o machado, é. Vou fazer o machado agora. Vou fazer aqui alguns machados, né? Fazer oito machado. Pra gente conseguir já, né? Usar o T4 também. No caso, a gente tem que craftar isso aqui. Pra poder upar e liberar o acesso ao T4. Então, já está em 14%. Quando chegar ali em, né? Quando chegar ali em 20%, né? Tem 20% nada. Chegar a 100% a gente consegue fazer o negócio. Então, a gente vai ter que craftar mais machado ainda, mano. Infelizmente, né? Então, a gente vai ter que craftar muita ferramenta aqui, mano. Pra conseguir chegar ali. Mas é só a gente coletar bastante, mano. Agora, com essas ferramentas aqui, tá dando pra isso ser mais rápido, né? Quando colocar todas as T4, vai ficar muito bom, mano. Pode colocar a fé. Que vai ficar da hora. Então, guarda tudo aqui. Aqui eu vou levar só dois machados mesmo aqui. Só pra garantir. E aqui é a foice, né? Já estamos com a nossa tortinha, né? Eu comprei essa tortinha aqui. Pra poder coletar. Vocês podem ver. E agora eu vou coletar usando a facção também, rapaziada, ok? Também vou usar a facção, tá? Agora a gente consegue coletar aqui com a foice T4. Aqui a gente pode guardar essas foice T3, né? Ela vai acabar entrando por cima. E depois a gente vai fazer um transporte com a Cardion, tá, rapaziada? Pra transportar os itens que eu craftei. Porque os itens T3 e T2 eu vou vender tudo no Black Market, mano. Tá ligado? E é isso. Deixa eu vir aqui. Vamos ver. A gente precisa pegar T2, né? Então, vamos pro pântano aqui que pega T2. Aqui do lado em fém aqui, ó. É mais tranquilo. Lembrando que eu estou de boi, né? Comprou esse boi aqui. Vai, o bad bão aí, ó. Bad bão. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu craftar, né? Mas tudo bem. Fizemos nosso primeiro... Pegamos nosso primeiro boizinho, né? Boizinho T4. Provavelmente ele nunca vai morrer. Porque eu nunca vou levar ele pra vermelha. Eu acho, né? Vai saber. Mas aí que eu meto o bichinho aqui. Ele vai pra vermelha. Acho que não, tá, rapaziada? Acho que não. Acho que vai ficar pra 5 minutos aí, por enquanto. Agora, coleto mais rápido, né? Ó. Agora ficou bom! Agora aqui, ó. Se eu não vou limpar esses linhos tudo, a T3 aqui, ó. Olha lá. Fala dele, rapaziada. Ó. Fala dele. Fala se não coleta. Olha lá, ó. E o spec vai aumentar, né? E vai indo. Eu ainda não tenho ponto pra usar, né? Pra utilizar ali nas outras ferramentinhas. Mas já conseguimos receber. Tamo com 45 pontos. Então a gente tem que coletar T3, né? Temos que coletar aqui os T3 e os T2 também, né? Tanto madeira, tanto minério, né? Pra gente poder craftar as ferramentas. Então a gente vai ter que pegar essas madeiras aqui. E dar algum jeito de pegar, né? Tá. Daí eu pra bastante, né? Se a gente pudesse comprar isso aqui, velho. Nossa, ia ser uma paz, mano. Mas infelizmente, né, mano? Não vou poder comprar, velho. Ó, já consegui pegar fibra, né? 4-1 agora. 4-3. Então caso eu veja alguma fibra. 4-3, 4-1. Vou acabar pegando, né? Porque como vou dizer pra vocês, velho. Como eu vou precisar bastante, né? Precisa bastante do negócio. Eu não tô achando o T2, né? Tipo, tô rodando aqui e não tô achando o T2 não, mano. Tô vendo muito. Ó, 4-1. Primeira fibra 4-1, rapaziada. Já dá pra fazer como? Uma build já, hein? Com o 4-1 a gente vai fazer um cardadinho 4-1, tá ligado? Faz um capote. Eu vou pegar só os 4-1 de linho, velho. Papo reto. 4-1. Eu quero achar o T2 aqui, mano. Tenho que achar um spot de T2. Mano, se eu achar o 4-3 eu vou ficar em cima dele até acabar o 4-3, mano. Papo reto. Eu sou pobre? Olha lá, ó. Vou pegar aqui, ó. T2. Então a gente vai pegar os T2 agora. Aí vamos ficar mech, né, mano? Ficar mech aí, ó. Ó, T2. Vamos pegar madeira T2 e linho T2, né? Acho que era isso. Linho e madeira T2. Tem que pegar bastante. O bom é que o T2, ele tem muito e dá muito retorno. Dá muito, muito retorno os T2. Olha lá, mais um linho 4-1, rapaziada, ó. Véi, agora é, agora é mexer os pontos 1, filho. 1.1, 2.3, mano. Por isso que é bom ter 4. A gente já consegue pegar tipo os encantado. E não, e não existe pelego, pelego, madeira T3 encantado. Então a gente consegue fazer tranquilamente os pontos 3 depois pra vender também, mano. Pra fazer várias coisas com os pontos 3, mano. Tanto pra vender, tanto pra utilizar, né? Tem esses dois fatores aí também. Então bora aqui procurar, né? Tem bastante linho no T4. Tá tendo bastante linho no T4, hein? Opa, aqui tá bom. Ó, madeira 4-1. Infelizmente eu não consegui pegar madeira 4-1, rapaziada. Mas aqui, ó. A gente pega o T3 aqui. Eu tô vendo aqui, né? A Black tá bem lotadinha já, né? O pessoal da Black já tá... Já tá mechizado. Tá maluco, ó. Já tá mech aqui, mano. Na Black do joguinho. Bastante gente já lutando. Aí, ó. Bastante guild lutando já. Então bora aqui pegar o T3 e o T2, né? E, manos, lembrando aqui, mas... Já que você tá aí no vídeo aí já... Tá ligado por estar aí vendo essa... Essa sériezinha nossa aí, né? Vi que vocês estão gostando bastante. Agradeço a todo mundo aí, né? Que tá apoiando esse projeto aqui da série... Né? Da... De maluco aqui, né? Série de craftar tudo, fazer tudo, dropar tudo. Mano, muito obrigado pelo seu apoio aí. Muito importante. Além disso, mano... É... Se vocês estão com dificuldade no jogo... Querem aprender com outras pessoas sem ser comigo, né? Vocês podem estar entrando em guilds. Igual eu falei pra vocês, né? No caso, já falei pra vocês do Odothraki. Agora eu vou falar pra vocês aqui da guild, né? Sian. Que é a maior guild aí, né? Da Avalon. Né? Pessoal, faz Avalon aí. Bastante Avalon, menino. Da Avalon. É uma guild PVP, PVE. Né? Que joga na Avalon. Né? Dizer assim, joga na Avalon. É uma guild que tem professores. Mais simples, mas todos os dias no Discord. Você vai entrar em qualquer hora do dia. Vai ter conteúdo pra você fazer, tá? Então, caso você queira entrar nessa guild, mano... Acesso o link na descrição... Para você estar entrando nela. Ok? E participando lá dos conteúdos com o pessoal, tá? Pessoal bem amigável, bem gente boa. Pelo menos é o que eu vejo, né? Quando eu tô na cala, eu fico mutado. Eu vou dando de calo. Eu não vejo problemas, né? Caso tenha algum problema na guild, você pode reportar por ticket alguém, né? E é isso. Também vou falar aqui da Guild Genes One, tá? Que é uma guild... Ai, a moto. Ai, a moto, rapaziada. Ai, meu ouvido, cara. Não vai ter uma guild aqui, Genes One, rapaziada. Que é uma guild, né? Também PVP, PVE. Jogam na Black Zone. É da Aliança Café, né? Café 3. Tem bastante território. Bastante hideout. É só entrar no link na descrição. Genes One, rapaziada. Com certeza que você vai se divertir bastante. E lembrando que essas guilds não tem restrição de fama, né? Você pode estar entrando lá e jogando com o pessoal que eles vão te ensinar desde o zero, tá? Lembrando disso, ok? Então, bora coletar nosso T2 aqui agora, né? O bom que o T2 dá respawn rápido. A gente pode ficar pegando T2 infinito aqui, ó. Eles vão respawn bem rápido. Bom? Então, eu vou ficar por aqui, ó. Já que eu seja de linho. Como uma pé de pântano, vamos ficar perto das águas, né? Porque a água tem linho, rapaziada. A gente vai completar aqui os linhos tudo. E lembrando, né? Super importante isso aqui, tá, rapaziada? Eu acho que eu não estou ganhando ponto de facção, tá, rapaziada? Pela questão que eu não estou com 700 de IP, mano. Eu acho que eu vou ter que lá botar uma capinha para a gente pegar 700 de IP, mano. Eu acho que eu vou ter que craftar uma capa, né? Aí moiou, né, velho? Aí moiou, né? Não está pegando 700 de IP, é sacanagem. O papo, velho. Estou com pouco IP, mano. Eu acho que eu vou lá pegar essa capa, né? Eu nem usei a torta aqui. Acho que eu vou lá pegar essa capa depois, mano. Não estou ganhando ponto de facção. Agora que eu fui reparar isso, ó. Não estou ganhando ponto de facção que eu deveria estar ganhando, ó. E aqui a gente vai pegar nossos linhos, né? Que eu falei que eu precisava de linho e madeira. Aqui eu estou pegando bastante linho, T2. E lembrando que o T2 é fácil de conseguir, né? Igual eu falei, eles dão respawn muito rápido. É só ficar plantado em cima de um lugar que dropa bastante T2. Para eu ir lá, tá vendo? Respawno de novo já, ó. O T2 é um recurso muito fácil de respawnar, né? No caso a gente tem que pegar minero T2. É difícil, difícil, difícil as coisas. Tem que pegar T2 para poder refinar. É difícil mesmo. T2, T3. Mas isso aí depois vai sobrar, rapaziada. Vai sobrar, então tá de boa. Acho que podia liberar, né? Liberar depois, assim. Mô, pegou T6 ali de coleta. Liberar, comprar o T2, mano. Porque depois eu vou ficar vindo aqui pegar T2, mano. Tem que ver isso aí depois, né? Tem que ver também se eu vou ficar full coletando também. Porque é uma hora ali que eu acho que eu vou só matar os bichos mesmo. Matar os bichos e dropar os itens, mano. Vai chegar uma hora que eu vou fazer isso aí, né? Agora no começo é assim mesmo. Cara, eu estou fazendo para o T5 a coleta de fibra, mano. É bem fácil para coletar de um álbum, né, cara? É difícil não, velho. Olha aí. Vou coletar como vai a coleta de pelego. Então, bora conseguir fazer isso, né? Como já com 45 pontos. Mano, acho que eu vou fazer aquela... Fugada, né, mano? Aquele time skip vinte para vocês aqui. Fica com a coleta de timelapse, né? Aquela timelapse vinte para vocês. Então, dez gostos de timelapse para vocês. Então, vamos lá. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Vai estar fortalecendo e valeu Falou, até o próximo vídeo de amanhã, valeu, fui É nóis rapaziada, vou continuar na conta aqui Fazendo as coisas e amanhã vou estar um pouco mais Da hora, um pouco mais bonito e fazendo PVP Já na fac, ok? Valeu, fui